A fechar, Pedro Pinho, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, traz-nos a campanha The Speech, da cerveja líder neozelandesa Spate. Um discurso de poucas palavras que conta com o apoio dos amigos e com a colaboração da comunidade para salvar aquele momento desconfortável quando as atenções recaem sobre nós. O último filme que eu partilhei, ou pelo menos que eu me lembro de ter partilhado, é um filme chamado The Speech, de uma marca neozelandesa de cerveja. Eu sou Carl Ritchie. Carl's brother, brother, Ritchie. Eu estava a rever o filme agora e estava a tentar perceber porque eu gosto tanto daquele filme. Não sei se é pela ideia em si, eu acho que a ideia é boa, claro, é uma ideia com um insight poderoso, uma história que nós de uma forma ou de outra já passamos, mas eu acho que tem mais que ver com a produção em si, acho que tem que ver com a realização, acho que tem que ver com os atores. E para mim serve uma inspiração porque me faz lembrar que o que é tão importante como uma ideia é depois todo o processo que vem a seguir. Aqui temos uma ideia que não é uma ideia fora de formato, uma ideia de formato extraordinário. Mas depois, os microsegundos que ali estão de reações, o acting, os silêncios, a música que eles escolheram, os figurantes que ali estão, as caras dos atores, eu acho que é tudo extraordinário. Eu convido-vos a verem o filme. Por tentarem perceber o que é que está ali, o que é que está ali, o que é que está ali que nos faz rir. A mim, mais do que uma inspiração, este filme dá-me uma certa inveja de não ter sido eu a fazer, sinceramente.